Como não salvar fotos do WhatsApp na galeria do celular? Saiba desativar download automático de mídias na galeria para economizar espaço na memória do celular. Fala galera, canaia tutoriais na área mais uma vez. Galera, hoje eu vou ensinar a vocês como não estar salvando fotos aí na sua galeria. Para você que quer visualizar as suas fotos aí e não quer que apareça na galeria, é simples pessoal. Você vai vindo os três pontinhos aqui, configurações, vem aqui em conversa. Aqui em conversa você desmarca essa opção, visibilidade da mídia. Mostrar arquivos de mídia recém baixados na galeria do seu celular. Você desmarca aqui, que assim não vai aparecer na galeria. Se você quiser, pessoal, também aqui ó, tá pegando um grupo ou pessoa específica, você vai entrar aí no seu grupo ou na pessoa. Três pontinhos. Vem aqui em dados do grupo. Vem aqui ó, visibilidade da mídia. Deseja mostrar mídia recém baixada desta conversa na galeria do seu celular? Aí você coloca sim ou não. Beleza, pessoal? Então, pessoal, é assim que se faz. Caso você queira que apareça, é só ir lá e ativar a visibilidade. Tá joia, pessoal? Então, eu tô ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o joinha, compartilha e se inscreve no canal. E até a próxima. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho